Para começar um beijo Ele vai pra sempre me amar É assim que vai ser Sei que ele está por aí Esperando eu aparecer Doido pra me conhecer O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor Escrevi no meu diário Um segredo só pra você Só você pode ler Por aqui você já anda Entre os meus amigos Eu nem vi Que você já está aqui O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração Ele disse que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor Eu sei que você já está aqui Em algum lugar Estarei bem aqui Estarei bem aqui Estarei bem aqui Pra quando você chegar O seu nome eu não sei Eu me lembro que eu sonhei E acordei pensando em você Eu nem sei o que é paixão Perguntei pro coração E ele disse que é pra eu ter calma Um dia vira meu primeiro amor Um dia vira para começar um beijo